Oi amadinhos, tudo bom com vocês gente? Espero que se tenha mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje gente eu venho assim ó, com o cabelo todo bagaceira, todo cheio de óleo de coco, no coque Porque hoje é vídeo de cabelo, produtos de cabelo aqui no nosso canal Então se você gosta de vídeo assim, de resenha de produto, de cuidados com cabelo É só continuar assistindo o vídeo, acho que o vídeo vai clicar no gostei Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo Gente eu vim aqui hoje falar pra vocês de um recebido Gente um recebido, meu segundo recebido aqui do canal E dessa vez foi de produtos de cabelo Eu recebi esse daqui ó, esse kit pra The Wanda ó Kit capilar, caixas perfeitos, dessa marca Mary Life E eu recebi da minha amiga aqui da igreja, que também é inscrita aqui no canal, que me assiste E ela é revendedora, e aí ela me deu esse kit aqui de cabelos cacheados, tá bom? Ele vem gente com o shampoo, o condicionador, shampoo, condicionador Com a máscara de hidratação, ó Máscara de hidratação E também o finalizador dos cachos, tá bom? Aqui na embalagem a gente tá escrito aqui Que ele foi desenvolvido exclusivamente para cabelos cacheados, crespos ou ondulados Contém óleo de coco que hidrata, humecta e regenera os fios Deixando os nutridos e disciplinados Então tem óleo de coco, emoliente, nutritivo, antioxidante e hidratante Tá bom gente? Então é isso tudo que ele promete aqui Os cabelos vão ficar uma... Manteiguinha, uns cachinhos perfeitos Então gente, eu vou experimentar aqui esse kit Junto com vocês, dizer o que eu acho Então é... Eu vou começar lavando meu cabelo com shampoo Deixa eu ver aqui como é que é o shampoo É bem cheiroso gente Sabe aquele cheirinho de salão, sabe? E ele é... vamos ver Ó, ele é um shampoo que não é transparente, tá? Ele é meio branquinho, ó E ele é bem grosso, ó Um shampoo bem grossinho Então agora eu vou lá pro chuveiro Pra lavar meu cabelo com esse shampoo Então de início o cheiro eu achei muito bom E já volto aqui pra vocês Vou gravar tudo aqui no quarto gente Vou lavar e venho aqui no quarto dizer pra vocês Porque o Lucas tá dormindo Então a gente aproveita pra gravar, né? Então vamos lá agora Bom gente, eu acabei de lavar meu cabelo com shampoo O que eu tenho a dizer sobre ele O cheiro é gostoso mesmo Tá? Ele não é um shampoo tão hidratante Ao ponto de não ressecar nada, tá bom? Então, como ele é meio perolado Sei que ele não é nem tão hidratante Mas também nem transparente Ao ponto de ser limpeza profunda Então, gente, eu gostei bastante, tá? Shampoo não tem muito o que dizer Eu vi que ele limpa bem Então tudo ok Agora a gente vai para a máscara, tá bom? A máscara eu tô dizendo aqui Que após lavar o cabelo com shampoo Retira toda a umidade dos fios com a toalha Separa o cabelo em mechas finas E aplique a máscara com movimento de cima pra baixo, tá? Deixa agir de 15 a 20 minutos Depois passa o condicionador, tá bom? O condicionador deixa ele dois minutinhos E já enxagou Então eu vou lá passar agora essa máscara Vamos ver como é que ela é O cheiro gostoso também Igual o do shampoo, mas mais forte, mais intenso Ó, é uma máscara bem consistente, ó Não cai Então, vamos lá Ver como é que vai se dar Então, gente, vamos lá A Luquinhas acordou aqui Tentando ver se ele dorme ainda de novo Porque agora que a gente começou a gravar Põe a mão na massa Agora tem que continuar, né? Mas é isso Aí eu passei aqui o creme O que eu tenho a dizer é sobre ele, gente É um... Aqui na máscara tá dizendo Ele é bem cheiroso, tá? O cheiro não muda O cheiro fica bem gostoso Aqui na máscara tá dizendo que É pra pegar mechas pequenas E enluvar elas Ficar enluvando assim Mais ou menos 20 vezes em uma mecha Em cada mecha Eu acredito que isso ativa o creme Por quê? Porque quando você aplica Na hora que eu apliquei ele A gente não sente diferença Mas conforme você vai enluvando Parece que vai esquentando a mecha, né? Você vai enluvando, enluvando O cabelo começa a ficar bem molinho, gente Bem molinho mesmo Bem assim Desmaiando Bem derretidinho Então eu acredito que tem que Fazer igualzinho Tá escrito aqui Enluvar pelo menos 20 vezes Em cada mecha, tá bom? Então é isso É... Já fiz aqui Agora eu vou aguardar os 20 minutos Que tá dizendo pra aguardar E aí Depois eu vou Pro banheiro Vou aproveitar e tomar um banho Já vou Tirar a máscara E vou Passar o condicionador Tá bom? Então é isso, gente Agora é só aguardar os 20 minutinhos aí Bom, amadinhos Acabei, gente Acabei de enxaguar meu cabelo Passei condicionador, tá bom? E o que eu tenho pra falar do condicionador? O cheiro é muito bom Ele não é muito grosso o condicionador Sabe? É mais fluidinho mesmo É normal de condicionador E... Eu gostei bastante dele, gente Eu acho que Acredito que ele fez o bom papel dele De fechar as cutículas e tudo mais Tá bom? Agora, gente Eu vou vir agora com esses Com esse finalizador, tá? Finalizador Cachos perfeitos Para cabelos cacheados Crespos e andulados Ação instantânea Super condicionante Sem enxágue E com filtro solar Então tem filtro solar nele Tá bom? Ele também é livre de teste de animais, gente Então sem parabéns Então isso é muito bom, né? Porque aí a gente confia no produto E aí tá falando só O modo de usar Só passar no cabelo mesmo E finalizar, gente Passar agora no meu cabelo Finalizando do jeito que eu sempre finalizo E como hoje tá meio friozinho Tá quente aqui dentro de casa Por isso que eu tô assim Mas tá meio friozinho Vai demorar E também já são três e meia da tarde E meu cabelo vai demorar pra secar Então hoje Infelizmente Vocês sabem que me acompanham Que eu não gosto de secar com secador Eu gosto de deixar ele secar natural Hoje, infelizmente Eu vou ter que secar com secador Com difusor Tudo certinho E aí eu venho agora Com o cabelo finalizado pra vocês E aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês O cheiro é o mesmo Da linha inteira E ele é um creme de pentear Bem levinho, sabe? Por isso que ele tem essa Entrada aqui, ó Assim, ó, de pump Por quê? Porque ele é bem Bem fluidinho Não é aquele creme de pentear grosso Sabe? Então vamos ver como é que meu cabelo vai Então, adios Assim ficou meus cachinhos Olha como ficou Só pra vocês verem Gente, eu amei Pensa nos cachinhos que estão assim, ó Macios e fofinhos Ficou muito bom Assim que eu passei o finalizador Ele ficou aquele durinho de creme, né? Aí eu até pensei Meu Deus Esse durinho vai sair Mas não é que saiu, minha gente Ó Olha esses cachinhos O brilho Olha o brilho desse cabelo O secador dá um pouquinho de frizz, mas Só dessa vez Acredito que quando eu deixar ele secar Sem natural Sem secador Eu acho que vai ficar melhor ainda Mas, gente Eu amei Amei Super deu no meu cabelo E que meus cachos é 3B Eu acredito 3B pra 3C Não, 3A pra 3B Isso E ó Ficou muito bom no meu cabelo Muito mesmo Então, gente Se vocês Querem Testar esse produto Minhas amigas aí Cacheadas Que me assistem aqui no canal Quiser testar esse produto Quiser ver como que fica no seu cabelo Se Se você Quiser Quiser ficar com o cabelo Um brilho desse, né Porque olha o brilho desse cabelo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É só, gente Vocês entrarem em contato Com a Ana Eu vou deixar o contato dela aqui na tela Eu vou deixar também na descrição do vídeo Tá bom? Entre em contato com ela Pede seu kit Esse kit de cabelo cachado é muito bom Eu já testei Foi o mesmo Eu testei com ela aquele outro kit Que já tem vídeo aqui no canal também Do banho de ouro Então Ela tem vários kits De reconstrução E é Todos Cinquenta reais Vocês acreditam nisso? Então Pra você ter um kit completo E ter um tratamento desse, gente É bom demais É bom demais Então Vou deixar o contato dela aqui Se você quiser se interessar Corre lá Pedir pra ela Tá bom? Então é isso, gente Ó Meu cabelo ficou maravilhoso Amei os meus cachinhos E é isso Então Super beijo pra vocês Não esquece de me gostar E de se inscrever aqui no canal Tá bom? Então Na minha opinião Está super aprovado Sem contar No cheiro Que tá maravilhoso Beijo pra vocês Deus abençoe Obrigada por me assistir Até o próximo vídeo Tchau Fui